Gente, tudo bem com vocês? Eu vou gravar um vídeo aqui de compras de mercado, tá? Então eu acabei de chegar lá de cima, vou mostrar o que eu comprei. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, passa nos canais parceiros, gente, que eu tô cheia de parceria nova, hein? Então vamos lá conhecer os canais que estão aqui. E se você é com parceria, me chama lá no Instagram, que o link do meu canal, ou do meu Instagram tá aqui embaixo também. Gente, ó, eu vou mostrar o que eu comprei. Ok, o que vocês não vê aqui, ó a bonequinha da Maria, que linda, né, Maria? É que a gente já tem, né, amor? Bom, né, comprou, como fala, iogurte, esse aqui custou 5, 6, bem 16 reais, por que você não coloca 6 reais, né, gente? 1 real por 6. E quantas gramas? 850 gramas, tá? Aqui é cebola, essa bolachinha, que eu nunca comi, deve ser bom, o que é da pão, alface, beco, gente, ó, esse aqui, quantos gramas que é esse? Eu nem sei quantos que é, né, custou 5,25. Eu olhei a validade, né, ó. Gente, compramos, né, o beco, como eu acabei de mostrar. É muito importante vocês verem a validade, ó, tá? Porque, né, vai saber. E lenço amedecido, fazia tempo que eu tava querendo comprar, eu ia no mercado e não lembrar de comprar esse bendito lenço amedecido. Ele custou 19,90. Por que não coloca 20 reais de uma vez? Não, filha. Aí, gente, vou mostrar, aproveitar, comprei esse aqui pra Maria, ó. Isso aqui é umas letrinhas, tá vendo? Letra, número. Tem até uns desenhinhos. É muito importante, tipo, o aprendizado, a Maria já fazer 4 anos, ixi, tem que estimular o que fala. É, pra poder aprender as letrinhas, ir brincando, formando palavras, essas coisas. Aí eu comprei, ó, aí vem esse negocinho, ó, que trazem vários modelos, né, pra gente poder copiar e fazer, ó. Entendeu? Que bonitinho. Aí esse aqui custou, acho que 14 reais. É, acho que foi 14 reais. Aí eu comprei esse aqui, gente, ele vem 100 nesse... Nossa, 96, achei que vinha 100, ah, muito caro, mas tudo bem, né, tem que comprar, fazer o que. Aí esponjinha, comprei pra Maria de banheiro, 13 reais, pra ela, né, se lavar. E carne, não, vou mostrar esse aqui. É, comprei uma esponjinha só, né, de usar na pia. Comprei duas, umas tomate. Foi um em alguma coisa, cada um. Eu acho que é esse preço, se a gente vai enganar. E... Mas vai derrubar, Chico Bento. Ó, aí eu vou comprar... Ah, tá, comprei esse pacote de bolas, de... Como fala? De bala. Ele custou 7, ela vai bolinha, gente. E... É, biscoito, que eu gosto de levar na igreja. 4,20 eu achei barato. 100 gramas, né? Bolacha da Panko, que eu amo. A Panko tem que me patrocinar, porque eu fico aqui mostrando a bolacha, né? 6,20. Quanto tá necessidade dos 6? 400 gramas, gente. Vem 1, 2, 3 partes. O marido tá comendo aquela bolacha que eu mostrei, de chocolates. Sal, né? Comprou sal. Eu não sei quanto que foi o sal. Foi 3 alguma coisa, parece. Não? Quantos que foi? 1 e pouco. 1 e pouco? Só vai embora. É? Nossa, foi... Gente, foi jantar 8... Não, 9,50. Eu não comprei, muito cara. Ó, esse aqui eu não sei quanto que foi, da Mônica. Esse aqui eu comprei, né? Muito bom, esse sabonete. Mas eu como qualquer um. Mas hoje eu comprei esse aqui. Sal, ó. Eu sei que não é bom. Eu sei que não é bom, gente. Eu sei. Mas é só usar com equilíbrio que vocês, né? Se dão bem. Suco Tang. Comprei só 2, né? Que a maioria eu faço natural. Natural, natural. E açúcar. Ó. Não sei quanto que foi açúcar. Mas depois eu vou falar o preço todo, gente. Quanto que ficou tudo, tá? Esse aqui da Luribug, shampoo. Lá tinha um, gente, de... De dois da... Fala. Tralala. O shampoo e o condicionador por 18 reais. Aí tinha esse aqui por 12 reais. Eu acho que compensaria comprar outro. Mas a Maria quis isso aqui. Então trouxe esse aqui, né, gente? Fiz a vontade dela. Porque ela nunca teve isso aqui, né? Criança é criança, né? E esse aqui da Assim, né? É o Homo. Eu recomendo demais, gente. Uma vez eu usei e nunca mais comprei. Daí eu já achei e falei, opa, vou levar 7 reais, eu lembro. Batatinha pra mim fazer carne cozida. Eu mostrei o leite, né? Três leites. O outro foi aberto lá. E o que mais, gente? Ah, é. É detergente, não sei se mostrei. É esse aqui que é cheiroso. A Maria tá fazendo bagunça com as bolachas. A Maria. E álcool. Esse aqui é do pequenininho, gente. De 500ml. Sif, que eu amo. Eu quero tirar o ferrujo daquele banheiro ali. Esse aqui parece que é do grande, gente. Mas não é não. Ele é de 250ml, tá? Ele custou 6 e alguma coisa. Olha lá. 6,90. E carosene pra mim limpar o forro. PVC ali do banheiro que tá sujo demais. Entendeu? Então carne, ó. Pra cozinhar. E bife. Então, peraí. Esse aqui é pra cozinhar. E esse é bife. Tá? E aí essas compras, gente? Não esqueci de mostrar nada, não. Eu vou tirar uma foto. Porque eu quero fazer capa. Tá? A bolacha já abri. Eu nem comi nenhuma. Mas eu vou comer daqui a pouco. Tá, gente. Eu vou deixar tudo aqui. Eu vou tirar uma foto. Opa. Achei que tava caindo. A Maria que pegando. Urso, dá licença. Vai um pouquinho pra trás. Urso. Maria, dá licença. Só pra mamãe tirar uma foto. Tira a mãozinha daí. Só pra mamãe tirar foto. Caixinha faz de onde? Pra mamãe tirar foto da capa. Aí tirei. Aí pronto. É isso, gente. Ó. Esse aqui foi o vídeo. De compra de mercado. Ao total, eu acho que eu peguei o papelzinho. Vamos ver se eu trouxe comigo. Não, o total que eu lembro deu... Ó. No mercado negação 68. Ali no outro foi 120. Então foi... 120 por 68. Ah, foi 200 e alguma coisa. Eu acho. Porque sobrou ali um troquinho ainda. Então foi 200 e alguma coisa, né? Mas é isso, gente. Agora eu vou guardar tudo isso aqui. Vocês querem guardar comigo? Vamos guardar. Esse aqui eu costumo guardar... Ela só pega, né, Maria? Boneca. Esse aqui... Ah, gente. Eu comprei esse aqui também. É de presente pro meu sobrinho. Ele fez três aninhos no domingo. Eu não tinha comprado nada pra ele. Eu lembrei, mas esqueci. Meu esposo colocou de ponto cabeça, ó. Tá vendo? Onde colocou de ponto cabeça? Isso que custou 24 e pouquinho. Ai, que bonitinho. É uma colheitadeira. E é como se fosse aquelas... Ah? É um... Isso, é um trator que passa veneno, gente. Bem bonitinho. Porque o pai dele mexe com essas coisas de... E planta só um, né? Daí ele gosta. Gosta muito. Então eu comprei pra ele. Vai ficar feliz, eu acho. Ó, eu vou guardar esse aqui, ó. Já tem uma bolacha ponca ali, gente. Mas só que só tem um... Só tem um pacote. Só tem um último ali, tá? E daí come muito. Eu como um pacote inteiro, se deixar. Bala, gente. Aqui eu tô guardando arroz. Que é o pão que a minha sogra deu. Mas eu não vou guardar mais arroz aqui, não. Eu vou guardar... Ah, eu tô confundindo isso aqui com bolacha. Bala. Eu vou guardar bala aqui, gente. Vocês vão parar aí mesmo, né? Tem que ser um negócio pesado. Precisa parar. Maria, fecha a geladeira. Tá, gente. Vou guardar as balas aqui. Deve ser um negócio aqui. Eu vou abrir. Eu vou guardar tudo aqui, ó. Eu vou guardar mais arroz. Porque é muito ruim. Deixa eu ficar tudo aqui. Tá indo tudo fora. Porque é muito ruim pra catar arroz aqui. É muito... Vai querer barra? Não quero. Muito ruim pra guardar arroz aqui dentro. Pronto. Guardei, ó. Derruba tudo, meu. Ó, guardei a bala aqui. Agora eu vou ver se tem mais coisa pra guardar lá no armário. Lixo. Depois eu guardo. Guardo não. Depois eu... E produtos de limpeza, óleo, sal. Vocês vão... Vou ter que deixar vocês aqui. Porque eu vou ficar rodando o celular o tempo inteiro. O que você vai fazer? Ó, gente. Eu vou guardar o óleo aqui. Não vou... Não, Maria. Para de cabra, geladeira. Tá um barulho que está. O que é esse barulho? Barulho que está aqui. Ó, gente. Açúcar também guardo aqui. Vocês têm que virar o seis pra eu guardar aqui. Mãe, eu vou... Açúcar eu vou guardar aqui. O sal também. Guardar lá em cima. Acho que aqui não sei se vai ter mais alguma coisa pra guardar, não. Aí... Alface. Então, geladeira, geladeira. Ah, a Maria está guardando os copos sujos. Está na geladeira. Maria, Maria. A dona Maria é muito arteira, gente. Vocês não têm noção como que a dona Maria é arteira, né? Ô, menino. Guardando coisa suja na geladeira, né? Cadê o copo sujo? Coloca lá na pia pra mamãe. Mas é muito gelado. Não, mas tem que colocar na pia. Ó, gente. Carne. Vamos guardar também. Depois eu coloco no pote, gente. Vou guardar aqui. Dá licença pra mamãe fechar. Deixa o bacon aí. Ó, deixa o bacon aí. Ele é de geladeira, isso. Dá licença pra mamãe. A panela é de geladeira. Tá bom. E? Cebola de geladeira. Não guardei. Cebola de geladeira. Cebola de mamãe. Ai, gente. Eu guardar assim depois eu arrumo. Porque o celular na mão gravando e guardando não dá. Dá certo. Gente, agora eu vou guardar os produtos de limpeza. Tá? Bom. Ó, eu comprei caruzene igual eu mostrei. Álcool. Isso aqui, ó. Pra passar na casa. Porque eu só tava tendo pincol. 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 Não sei. Deixa eu arrumo. Mas tá aqui no bolso, sabe? Pode ficar certo? Não. Eu quero... Eu quero... Cifre, detergente. Eu vou guardar tudo ali. Tchau, tchau, tchau. I do... I love you, tchau. Não, Maria. Se derruba. Gente, deixa ela derruba tudo. Ó. Guardar detergente aqui. Gente, tô comendo a bolacha aqui. É muito gostosa da Funko, ó. Peraí. Deixa essa aqui, ó. Eu não sei. Compre. Vocês vão gostar. Mas depende do gosto. Se a gente não gosta de chocolate preto, né? Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu só fui mostrando compras mesmo. Aí eu guardei as outras coisas, né? Shampoo, essas coisas. Guardei tudo. Guardei... Lá vocês viram aí guardando. Aí banana tem aqui, tem maçã, tem naranja, tem limão, essas coisas. Aí eu ia comprar tinta. Como vocês... Não sei se eu falei pra vocês no vídeo, né? Falei comprar tinta pra pintar o tanque. Mas também a gente compra. Tanque e uma copinha que a minha sogra deu. Um armarinho. Eu vou guardar as bagunças das coisas, sabe? Ali fora. Aí eu e eu compro, né? Porque nós não deu pra comprar hoje. Menina compra. É isso, gente. Fui com Deus aí. Comenta aqui se na cidade do Seis tá chovendo, se tá frio, se tá muito calor, se tá um forno ou se tá uma geladeira de gelado, porque aqui tá friozinho, tá gostoso, tá uma delícia. Deus é bom, né? Mas faltou chuva, né, gente? Tá aquele frio assim, mas tá seco, sabe? O ar seco, poeira, sabe? Limpei minha casa inteirinha hoje, gente. Limpei tudo, tudo. Lavei minha cozinha. Tá tudo limpinho. Ó, mudei o fogão, ó. Fogão, gente, era aqui, ó. É onde tá o aspirador, né? Coloquei o fogão ali, ó. O gás lá longe, perto da... Vocês falam que sempre falam, ah, Rafa, não pode ficar o gás perto do fogão, é perigoso. Então, agora tá muito longe. Quero ver quem reclamar aí, hein? Ó, mudei ali só. Porque eu lavei a cozinha, joguei água, lavei essa janelona aqui, ó, que não abre, ó. Joguei detergente nela, estraguei com vassoura e tá bem limpinho. Minha casa inteira tá limpinha. Gente, mas quando eu termino de passar a casa, parece que eu tô quebrada. Porque a casa é muito grande. Grande mesmo. Eu vou fazer o tour ainda pra vocês, tá? É isso, gente. Tem que ir fazer o tour. Vocês tão pedindo demais, tá? Porque em vídeo não dá pra ver realmente como ficou, né? É bem confuso, assim. Igual a minha cunhada, a outra amiga minha que viu a casa no vídeo, no tour vazio, e depois veio aqui, pessoalmente vê. Elas falaram, nossa, como que é diferente no vídeo. Pessoalmente é muito diferente, falei. Pode ser que seja, né? Porque no vídeo não dá pra realmente mostrar como que é. Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vlog. Tchau. Tchau, pai.